Fala pessoal, Vini Diamantino da De Prof pra Prof aqui e nesse vídeo eu quero te mostrar motivos pelos quais você poderia migrar para o WhatsApp Business sem pagar nada mais por isso, tanto o WhatsApp pessoal como o Business são gratuitos, tá? E alguns cuidados que você deve ter, tá? Eu vejo muito professor usando de forma errônea isso daqui e não dando uma boa impressão. Então, acompanha comigo aqui até o final do vídeo pra eu poder te mostrar alguns detalhes que realmente merecem tua atenção, beleza? Primeira coisa é o seguinte, a gente tá aqui no site do WhatsApp mesmo, né? WhatsApp.com, você tem ali, esse aqui é o WhatsApp comum que você já tem, você já deve usar todos os dias, né? Que é o ícone aqui do balãozinho verde com o telefoninho dentro. Agora, pra usar o WhatsApp Business, tá? O Business, você vai fazer o seguinte, opa, aqui embaixo, ah, cadê ele? Aqui, o WhatsApp Business. Você vai fazer o seguinte, você vai abrir no teu celular, tanto faz se é um Android ou se é um iOS, você vai abrir o teu celular, procurar lá na loja de aplicativos pelo nome WhatsApp Business. E aí, o ícone é esse aqui, ó, é o mesmo balãozinho verde, mas agora com a letra B dentro, não é mais o telefoninho, é a letra B dentro do ícone, dentro do balãozinho, tá? Quando você vê esse balãozinho aqui, ele é gratuito, você vai baixar e instalar no teu celular e você vai ver que ele funciona da mesma forma que o WhatsApp normal. É basicamente o mesmo aplicativo com algumas bem pequenas diferenças que eu vou te mostrar agora. Primeira coisa, o WhatsApp Business, ele foi, ele é mais utilizado pra empresas que vendem produtos do que serviços. Por quê? Porque ele tem algumas funções, como o catálogo, que funciona muito bem pra produtos e não pra serviços, né? Nesse caso aqui, nesse exemplo, eles estão falando de uma confeitaria que vende cupcakes, né? E cheesecakes. E aí, observa que a pessoa pode clicar lá no perfil da empresa, né? Qualquer usuário clica no perfil da empresa e vai ver ali o catálogo de produtos, preços, enfim. Parece um iFood isso aqui, né? E isso aqui é muito legal pra produtos, pra serviços, só se for um serviço muito específico, tipo, sei lá, reparos domésticos. E aí tem aqueles reparos que são mais tradicionais, como, sei lá, desentupir a pia, desentupir a privada, instalar um chuveiro, né? Aquelas coisas mais tradicionais de casa que são aqueles serviços mais comuns que tem preço fixo. Então aí, pra esse tipo de empresa de serviço, até vale um catálogo. Pra maioria das empresas, e nós estamos falando aqui de professores, aulas particulares, não vai fazer muito sentido isso daqui. Porque é um serviço que exige um certo grau de personalização. Você quer conversar com aquele cliente em potencial, aquele interessado ali em potencial. Você quer entender quais são as necessidades, quais são os objetivos, né? Pra você poder oferecer uma oferta mais inteligente, interessante. Então, provavelmente o catálogo não vai ser tão interessante aqui pra você utilizar. Agora, algumas coisas são muito legais. Por exemplo, o perfil comercial. Quando você cria, né, o teu WhatsApp Business ali, no número, você tem um perfil com mais informações. Sabe quando você clica, você abriu a janelinha da pessoa, clica no nome lá em cima, vai em dados, não vão aparecer algumas informações sobre a pessoa? Normalmente uma foto, um nome e o telefone? No caso do perfil comercial, além disso, também pode aparecer o endereço físico, uma descrição breve da empresa, um endereço de e-mail, um site. Todas essas informações você pode colocar se você quiser. Então, isso aqui é muito legal, por exemplo, pra quem tem o site e quer deixar ele bem exposto. Ou pra quem tem uma empresa física, talvez você tenha uma escola física, você pode colocar o endereço ali físico da escola, caso você prefira, né, que os alunos vão até você fisicamente, né, presencialmente. Então, tem algumas informações mais interessantes aqui que dá pra ter no perfil comercial só do WhatsApp Business. E aí tá aqui o meu favorito, assim, eu acho que isso aqui é o mais legal do WhatsApp Business, que são as respostas rápidas, que basicamente são respostas que você deixa prontas, como essas que vocês estão vendo aqui embaixo, respostas que você sempre tem que mandar pros alunos, mensagens que você sempre tem que mandar pros alunos, pra você não ter que ficar digitando aquela mesma mensagem várias e várias vezes pra cada aluno que te chama, ou pra você não ter que ficar copiando e colando mensagem de um lugar pro outro ali. Talvez você tenha, como eu tinha antigamente, né, um arquivinho ali de um bloco de notas, um arquivinho de uma mensagem separada que eu ficava copiando e colando as mensagens. A gente tem agora as mensagens rápidas, que são muito boas. Basicamente é, você digita a mensagem que você quer enviar como resposta mais padrão ali pro seu aluno, você salva aqui no WhatsApp Business, né, no seu celular, e você coloca um atalho. Nesse caso aqui, por exemplo, do exemplo, ele colocou barra e um dígito na frente, ó, barra 1, barra O, barra W. Você pode colocar o que você quiser, barra 1, barra 2, barra 3, barra A, barra B, barra C, sei lá. Você pode colocar o atalho que você quiser ali com dois dígitos só, que são bem rapidinhos de você digitar. E quando você digitar, por exemplo, aqui, ó, barra 1, né, nesse caso desse exemplo, quando a pessoa digitar barra 1, os dígitos barra 1 vão ser substituídos pela mensagem Welcome to Sandra's Cakes, né, bem-vindo aí à confeitaria da Sandra. Então, o atalho em si é só pra você. Óbvio, o seu cliente não vai ver o atalho, ele vai ver só a mensagem que você já salvou ali. Isso é muito, muito útil, tá? Vamos supor que você tenha um esquema aí que os seus alunos precisam te enviar as respostas de alguns exercícios que eles fazem pra você pelo teu WhatsApp. Você recebe mensagens de vários alunos com os exercícios que eles fizeram, as atividades que eles fizeram. E aí você tem uma mensagem padrão praquilo, tipo, Opa, beleza, recebido, já vou dar uma olhada. É uma mensagem que você digita pra um monte de gente. Você pode salvar essa mensagem. Opa, beleza, recebido, vou dar uma olhada. E colocar lá, sei lá, barra A. E aí, quando o aluno te manda a resposta, você vai lá e simplesmente coloca barra A, envia, já vai sair a resposta certinha pro aluno. E se você quiser até editar, sei lá, Opa, beleza, e aí aparece essa mensagem inteira, você só clica lá e coloca João, Opa, beleza, João, tananã, 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 envia. Você só tem que digitar a palavra João, entendeu? O resto da mensagem já está pronta ali. O que é o negócio dessas mensagens rápidas, das respostas rápidas? É que você que envia, você que tem que ir ali, digitar o códigozinho e apertar o botão de enviar, tá? Elas não são automáticas, elas são rápidas, são... pré-salvas, mas elas não em si enviam automaticamente. O que envia automaticamente é esse que está aqui embaixo, ó. Que são as mensagens automáticas mesmo, tá? E aí, o que seria isso? O seu cliente vai lá, te manda uma mensagem qualquer e automaticamente o próprio sistema de WhatsApp já responde com uma, com alguma mensagem que você salvou ali. Nesse caso aqui, não foi você que viu e pediu pra enviar naquele momento. É o próprio sistema que já envia. O próprio site do WhatsApp Business, ele sugere, é, que, né, cria uma mensagem de ausência pra avisar que não está disponível e quando seus clientes podem esperar uma resposta. Eu, não, eu particularmente, eu não gosto muito disso daqui, a não ser que você tenha, por exemplo, uma escola física e essa escola física, obviamente, tem um horário de funcionamento, sei lá, das sete da manhã às oito da noite, sei lá, tô chutando o horário. E aí você, fora desse horário, quem responde é a secretária, fora desse horário a secretária não tá trabalhando, não tem ninguém pra responder o WhatsApp Business. E aí sim, faz sentido pra fora desse horário, se alguém mandar uma mensagem, ele vai receber uma resposta automática dizendo que só vai ter alguém disponível no outro dia, a partir das tal horas. Agora, se é você mesmo que responde, a gente tá falando aqui com professores particulares, se é você mesmo que responde as suas mensagens, eu não vejo muito motivo pra mensagens automáticas para dizer que você não tá disponível. Por um motivo muito óbvio, se você não respondeu, é porque você não tá disponível pra responder. Então, não faz tanto sentido você colocar isso aqui. Ai, Vini, mas meus amigos, meus alunos gostam de mandar mensagem em duas da manhã perguntando coisa. Não responde. Simplesmente não responde. Entendeu? Você pode até visualizar, mas simplesmente não responde. E aí amanhã, no horário que você estiver bem ali, que é um horário que você costuma realmente responder as mensagens, você vai lá naquele aluno e responde. É a mensagem que ele colocou. Ah, mas o aluno vai achar ruim que eu não respondi na hora. Não, não vai. É uma simples questão de você, no primeiro dia, falar pra ele, olha, você está livre, me mande mensagem qualquer hora que você quiser, de madrugada, sábado, domingo, feriado, a hora que você quiser, pode mandar. Eu só não vou te responder. Mas manda as mensagens, assim que eu tiver um tempinho disponível, eu vou olhar e eu vou te responder. Pronto, é só isso que você precisa dizer. Não precisa, entendeu? Criar toda uma situação em cima disso. Inclusive, é assim que eu faço o Noteprof. Eu sempre digo pra todos os meus clientes, mandem mensagem na hora que vier na sua cabeça, pra você não esquecer. Quando eu tiver um tempinho, eu te respondo. Não vai ser na hora, mas assim que eu puder, eu te respondo. Então, mensagens automáticas são muito legais, mas cuidado com o uso delas. E uma última função muito legal são os rótulos, que você pode criar no WhatsApp Business. Isso aqui é muito, 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 muito legal. Então, aqui tem alguns exemplos. Você pode criar tagzinhas coloridas, como essas que você está vendo aqui, pra poder categorizar os seus clientes. Então, você pode ter lá, por exemplo, uma tagzinha colorida com uma cor pra potencial aluno, ou aluno interessado, ou só interessado. Você pode ter uma outra pra em negociação. Você pode ter uma outra pra pagamento pendente. Você pode ter uma outra pra pago. Você pode ter uma outra pra aluno atual. Você pode ter uma outra pra ex-aluno. Então, você pode criar vários rótulos, e esses rótulos te ajudam, ainda de fora das mensagens, pra que você identifique ali com quem é que você está falando e qual é o momento que aquela pessoa está com você. Pra você não se confundir nas mensagens. Ah, mas quem que é esse fulano aqui? Eu vou ter que ler as mensagens tudo ali pra cima pra eu lembrar o que é que está acontecendo com ele. Não, põe o rótulo. E você pode trocar os rótulos. O aluno, ele saiu de interessado, ele está agora esperando pagamento. Saiu agora, pagou, agora ele está ali aluno atual. Ele não cancelou, não está fazendo mais aula comigo, então agora ele é um ex-aluno. Você consegue fazer isso de uma forma muito legal, muito bem organizada, usando o WhatsApp Business. Como eu disse no início, o WhatsApp Business é gratuito. Então, você simplesmente precisa ir lá na sua Play Store, na sua App Store, e fazer o download do WhatsApp Business, que é esse que tem o Bzinho aqui. Vai funcionar no mesmo celular, você pode ter os dois aplicativos no mesmo celular. Se você tem dois chips com números diferentes, cada um pode ser um número diferente. Isso tudo é muito tranquilo, é gratuito, se você precisar de tutoriais específicos pra cada uma dessas coisas que eu falei no YouTube, você vai encontrar milhões de pessoas que fizeram vídeos ensinando como usar. Então, é bem tranquilinho pra você poder fazer. Valeu? Depois, me conta aqui, vem aqui nos comentários e me fala, você já usa o WhatsApp Business? Você pretende usar o WhatsApp Business? qual a experiência que você tem com isso pra gente poder comentar e ter uma comunidade mais legal. Valeu? Então, é isso por hoje. Te vejo lá no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.